Se ouvires a voz do vento Chamando sem cessar Se ouvires a voz do mundo Querendo te enganar A decisão é tua A decisão é tua Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sofrou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria O tempo passa Não volta mais Tenha saudade Daquele tempo Que eu te chamava Eu te chamava De minha mãe Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Aleluia